Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, no vídeo de hoje vamos estar respondendo vocês inscritos se você tem uma pergunta, se você tem uma dúvida, quer perguntar para nós, comenta nesse vídeo que o próximo vídeo que eu trazer é respondendo os inscritos, eu vou vir aqui para pegar nos comentários então deixa seu comentário, deixa sua pergunta nesse vídeo, que no próximo, quem sabe eu vou estar respondendo você aqui, beleza? e é isso aí, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho de notificação para toda vez que eu trazer vídeo como esse, você for notificado então galera, o primeiro comentário, quem perguntou foi o Lucas, e ele perguntou assim cara, tem como explicar como você achou seu contato, o contato que ele fala é o Coyote e quanto em média você gastou para conseguir ir para os Estados Unidos? então, obrigado pelo comentário, e o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu já contei aí nos meus vídeos que eu já postei antes, no começo já contei o que aconteceu comigo, na verdade eu tomei um golpe, eu saí do Brasil, eu paguei 20 mil reais de entrada já estava muito barato, já estava muito barato, paguei 20 mil de entrada e fiquei, tomei um golpe né, desses 20 mil, mas também eu saí na vantagem, eu tomei um golpe nesses 20 mil só que o cara deixou lá em El Salvador já, meio caminho andado através de El Salvador, eu arrumei um contato de um Coyote que ele estava me cobrando um dinheiro de entrada e para eu chegar aqui e pagar mais um resto só que depois aí eu não fechei, comecei a procurar outras pessoas que levam eu arrumei um contato de um conhecido meu lá de Valadares que o Coyote estava lá no México, ele falou comigo assim, ó, para me te ajudar eu vou cobrar esses 6 mil dólares, que é uma faixa de 30 mil reais e vou te colocar lá nos Estados Unidos e você não vai me dever nada, vou fazer só para te ajudar aí eu fui e fechei com ele e entrei aqui nos Estados Unidos, aqui eu gastei total mesmo uns 50 mil reais com aqueles 20 que eu tomei do golpe e 30 que eu paguei para o cara, tá ligado? e eu gastei nessa média aí, você perguntou quanto, como que eu achei esse contrato de Coyote é porque tipo assim, lá em Valadares, quem é que conhece sabe que todo mundo vem para os Estados Unidos Estados Unidos é cheio de valadarense então eu tenho muito conhecido lá, a pessoa que está vindo, que sabe de algum Coyote, entende? aí aconteceu isso, eu perguntei, uns conhecidos meus, falei ó, velho, nós estou aqui no El Salvador, estou sem Coyote, arrumei aí o cara foi e me indicou aí quando eu fui ver também o Coyote eu conhecia vocês verem que Valadares nesse lugar é mais, todo mundo conhece todo mundo o segundo comentário, o segundo comentário, quem me perguntou, foi um nome estranho aqui e ele perguntou assim, ó, não seria mais fácil tentar tirar um visto para o México chegando lá, arruma um Coyote lá então, o visto mexicano tem sim, tem como eu encontrei pessoas lá no Caicai que estavam fazendo isso encontrei um cara, encontrei uma mulher que fez isso eles tiraram o visto mexicano e também estava indo sem Coyote não estou induzindo ninguém a vir sem Coyote porque é arriscado só que com vista é até melhor, né? que aí você vai descer direto lá no México ele pegou um voo direto de São Paulo para o México, Tijuana e já caiu lá em cima da fronteira e só atravessou se tiver o visto mexicano é até melhor só que aí você tem que comprovar renda, um monte de trem, entendeu? só que é mais fácil você conseguir o visto mexicano do que o visto americano, né? porque americano é... eles tem muita restrição, muito estranho então vamos para a terceira pergunta que comentou lá assim, ó como esses caras acham Coyote? pô cara, em Valadares é fácil em Valadares você consegue achar Coyote é fácil só que tem pessoas aí que é de outros estados e... algumas pessoas... alguns outros estados é difícil, né? eles ir para os Estados Unidos então é mais difícil achar Coyote, sabe? mas em Valadares todo mundo está ligado Valadares vai dominar o mundo aqui mesmo está cheio de Valadares tem Valadares para todo canto tem um outro doidão, boca aberta que perguntou, que comentou assim, ó enrola muito ô mano, eu enrolo mesmo se você não gosta é só você pegar e sair vazado ninguém está te prendendo sem nada outro cara perguntou assim, ó muitos... mano, aqui no Brasil também está assim o que tem de golpista falando que vai te levar para os Estados Unidos e estão dando golpe nas pessoas é... é foda foi o que eu falei aí atrás tem que tomar cuidado, né? tem pessoas que é de outros estados tipo... eu não sei identificar qual estado mesmo que é poucas pessoas que vem dos Estados Unidos só que tem uns aí tem uns estados aí que... você não vê pessoas aqui nos Estados Unidos é muito pouco entendeu? então esses aí é muito difícil achar coiote lá onde é que eles moram aí aparece um coiote lá em... vamos supor, ele mora lá em Goiás aí aparece um coiote lá em... Valadares entendeu? aí como é que vai fechar negócio com um coiote? ele vai querer, vai ficar doido e vai falar nossa, achei um coiote é difícil achar então eu vou mandar um dinheiro para ele lá para ele tentar me levar não existe isso vocês tem que fazer uma... vocês tem que conversar combinar a sua viagem então você vai ter que ir até o cara ou o cara ir até você? eu já vi um caso aí, ó foi uma mulher que contou para mim ela mandou o dinheiro para o cara e ela pegou o ônibus e foi lá para Valadares chegou lá em Valadares não existia coiote ela tomou um golpe e ficou na cidade que ela não conhecia, entende? então tem que ficar muito esperto com isso eu vejo muito caso como esse aí, ó entendeu? vejo muito caso como esse aí que eles dão um golpe mesmo leva o dinheiro da pessoa às vezes a pessoa nem é do estado nem é da cidade vem de longe para tentar combinar com o coiote leva um golpe fica num lugar onde é que nem conhece é complicado então a próxima pergunta quem perguntou foi o Felipe e ele perguntou assim, ó ele comentou primeiro parabéns pelo vídeo só fiquei com uma dúvida você me disse que você disse que no aeroporto de Tijuana é exigido o permisso onde você conseguiu tirar esse permisso e é preciso dele mesmo saindo de um voo doméstico saindo de Cancun então, precisa para subir não, né? tipo assim quando eu peguei o voo em Cancun para ir para Tijuana eles não me pediam nada quando eu subi no avião mas para descer eles pediam ele esbarrou todo mundo que estava com nós no voo porque ali já é área de fronteira Tijuana já é muito perto da fronteira dos Estados Unidos com México e eles sabem que ali é uma travessia que é um ponto de coiote que todo mundo chega ali e está para atravessar a fronteira a maioria dos imigrantes passa por ali aí eles param lá e pedem o permisso só que no meu caso como eu estava de coiote o coiote já tinha combinado com a imigração não sei já tinha um bem bolado por fora como se diz que ele foi e falou assim ó eles vão estar com a sua foto eles vão te parar aí só que eles não vão te agarrar você não você vai ficar aí mais ou menos uns dois minutos três minutos e eles vão te liberar vão chamar você e vai te liberar e foi isso que aconteceu ele parou todo mundo que estava descendo daquele voo mandou nós ir para uma salinha cheguei nessa salinha já tinha um monte de gente primeiro ele perguntou se tinha permisso eu fui e falei que não aí ele foi e mandou encostar lá no canto pergunta para todo mundo se você falar que tem também eles vão te mandar se encostar de qualquer jeito aí meu primeiro nome foi o primeiro que cantou né eu estava cansado para caralho com sono aí eu fui e sentei em cima da minha mala assim que eu sentei eu só escutei a mulher falando meu nome lá eu fui o primeiro a ser liberado entendeu só que aí se você tiver um permisso e esse permisso para quem não não sabe o que é é tipo uma data para você ficar no país uma contagem de dia para você ficar no país tipo assim vamos supor se você for pego ilegal lá no México porque ela exige o visto a permissão que você está lá eles vão te levar você para um lugar até fazer esse permisso aí eles vão contar você vai ter você pode ficar aqui 20 dias no México aí vem esse permisso marcando lá 20 dias para você ficar no México ou até menos entendeu eles colocaram para menos que 20 dias só que aí como você vê para um objetivo que é atravessar a fronteira você não vai eu vi várias pessoas fazendo isso eles estão sem permisso lá no México porque eles entrou ilegal a polícia pega leva para um negócio lá de imigrante e só libera depois que o permisso estiver pronto assim que o permisso estiver pronto aí tem lá no permisso uma data para ele sair do país só que aí eles não saíram do país eles foram avançando para frente através disso aí você pode ficar no país até aquela certa data entendeu é uma permissão que você está lá aí se caso vencer a sua data e você for pego lá aí eles te deportam entende então a próxima pergunta perguntou assim ó ele comentou curtiram demais seus vídeos irmão por um acaso com visto mexicano eu não posso pegar um avião da cidade do México direto para Tijuana pode se você tiver o visto mexicano você pode pegar um voo direto até do México até do Brasil para o México entendeu para Tijuana eles não param não eles só vão te parar se você que nem eu falei eu falei agora há pouco se você não tiver o permisso ou visto aí eles vão te parar lá vão levar sei lá para uma sala de imigrante até fazer seu permisso entende então a outra pergunta quem perguntou foi Maria Sandra não entendi o povo paga 30 ou 40 mil para o coiote porque não pega esse dinheiro e tenta o visto de turismo vai a passeio e fica lá e vai vai a passeio e fica lá e vai se virando com trabalho ou curso tem tantos meios de ir se legalizando para ir continuando no país prefere ir correndo o risco cansativo para ver se ainda consegue entrar não entendi não entendi alguém me explica qual a parte boa disso então que nem você comentou aí que nem ela comentou aqui ó prefere correr o risco tudo tem um risco né o risco do visto também tem se você juntar seu dinheiro você vai sair vamos supor você mora longe aí você vai ter que ir lá no consulado do Rio de Janeiro você vai gastar para chegar lá você vai gastar para tentar o visto e se seu visto for negado entendeu e a maioria das pessoas está indo mais para o coiote está achando mais certeiro ir com o coiote do que sem apesar que você vim de coiote você vai ter dívida você vai correr mais risco entendeu mas a maioria das pessoas que vem com o coiote é porque tem visto negado sabe que vai ser negado eu mesmo eu nem entendei porque eu sei que eu ia ser negado a pessoa aí no Brasil tudo é difícil entendeu parece que o Brasil está querendo prender as pessoas dentro se você não tiver um nome bom se você não tem uma empresa no seu nome se você você tem que ter sei lá né você tem que ser o cara você tem que ser a pessoa para você sair do Brasil com visto entende você tem que ter alguma coisa no seu nome você tem que ter um nome bem movimentado por isso que a maioria das pessoas prefere vir com o coiote pelo México então vamos para o próximo comentário que comentou assim quem comentou isso aqui foi um ator que eu vou até falar o nome dele aqui Alessandro Alves comentou assim rapaz eu pesquisei o vídeo que você fez que os imigrantes estão sem entrar falando que colocaram crocodilo crocodilo tigre maior mentira passa você mete o louco ó Zé tem que rir do comentário desse aqui mesmo entendeu eu estou comentando eu estou respondendo a minha opinião se você também não gosta eu quero que se lasque para lá e primeiro Zé eu quero saber camarada quem que é você para me chamar de passa que eu nunca nem te conheço você você está ligado e outra se você se eu fiz um vídeo mostrando que lá tem crocodilo se lá tem não sei o que qual que é melhor doidão você acreditar que lá tem um crocodilo ou você entrar lá para saber se é verdade se eu estou contando a verdade ou estou mentindo se você está achando que é mentira entra lá e faz um vídeo lá falando que eu sou mentiroso eu duvido que você faz isso você deve estar uma hora dessa sentado no sofá da sua casa criticando os outros porque você não vai lá saber se é verdade ou se é mentira que entra naquele trem eu eu duvido você não tem coragem eu e ainda fala você mete o louco chamando de mentiroso vai lá então eu corajoso eu eu mostro para o povo aí que eu estou contando mentira o trem só foi no jornal ô loucão cada um que aparece estou te falando viu vai caçar alguma coisa para fazer você está bom ir para capirão lote eu e cola para cá trabalhar arrancar piso na cola você vai esquecer criticar os outros você vai esquecer de ficar falar merda aí coisa que você não sabe aí um outro bobão olha o outro mané maria vai com as outras escreveu lá embaixo lá comentando assim ó tudo para o engajamento ah não sou junta vocês dois aí ó e vai caçar um piso para vocês arrancar sai de misso ó estou falando pesquisa lá pô no Google lá ó pesquisa lá pessoal dessa notícia que saiu aí ó então quem está mentindo é eu não quem está mentindo é a mídia porque eu peguei foi da mídia eu e conversador fiado outra pessoa comentou assim ó calma aí quem está indo de cordão mas Fran Fran MG não é um nome meio cabuloso comentou assim ó quem está indo de cordão mas ele é bem rente ao pescoço pinça e pulseira eles pedem para jogar fora ou só guarda eles pedem para guardar tudo entendeu eles pedem para guardar colocar na na sua mochila você não fica com sua mochila eles não tomem momento nenhum a não ser se você pagar de surdo né aí eles vão lá vão cortar vão falar não podem entrar com isso vai cortar vai tomar só que primeiro eles pedem com educação eles é educado pra caralho pela imigração pelo menos onde é que eu passei os policiais lá os agentes sei lá é tudo educado entende e é isso aí então vamos lá o próximo comentário aqui ó foi um outro à toa também que comentou assim ó mano do nada o cara surta que merda só por causa de um time de futebol que patético foi no foi no vídeo que eu fiz aí eu estava fazendo ele até gracinha esse cara leva os treinos sério estou te falando viu ô doido deixa eu falar com o negócio aqui doido você está comentando aí ó uma hora dessa e os caras deve estar pegando seu irmão uma hora dessa você está falando merda aí coisa que você não sabe aí os caras entram na sua casa e pegam sua irmã aí ó aí fica feio entendeu pra não falar outra coisa você fica cuidando da vida dos outros aí não dá você tem que caçar com uma coisa estou falando ô muita cara que me assiste aí uns caras bons uns caras que tem força pra arrancar um piso na cola um piso na cola no praiude aí os caras preferem vir aqui no meu canal pra criticar eu tá ligado os caras falaram os caras não gostam nem que eu faça do meu título mas é cruzeirense meio cabuloso se não contratou foi o caso entendeu eu e eu quero saber de nada não vocês não gostam do que eu falo aqui eu quero que se lasca mesmo eu tô ligando pra muita coisa não vem pra América vocês também trabalhar nesse trem aqui eu não tinha cara na mão não minha mão tá trocando de cor você tá doido é mesmo já vamos deixar aqui o que eu tô achando da América depois de o que já tem seis meses que eu tô na América o que eu tô achando da América galera vou falar uma coisa pra vocês verdade verdade sem mentira nenhuma eu não tenho nem vontade voltar pro Brasil esse lugar que é doido demais é melhor que Paris meu filho sem brava tô gostando demais desse lugarzinho esse lugarzinho tem vários lugares pra curtir tem vários trebão é que nem muitas pessoas falou aí agora eu concordo mesmo no começo ninguém vai gostar desse lugar porque é cultura diferente não é igual o Brasil não tem nada a ver com o Brasil tá ligado mas depois que se acostuma acabou tá ligado eu acostumei até com o serviço daqui eu achei que eu nem ia conseguir acostumar com o trampo daqui porque o trampo daqui realmente é pesado tá ligado só que agora já era agora não dominou esse treino aqui já era não pensa nem voltar mais não só pensa em crescer cada dia mais e é isso aí e o homem já tá quase valendo 200 dólares diária do homem só tô aprendendo muita coisa aí não tô ganhando dinheiro também e depois o cara ganha dinheiro acabou o cara não quer voltar mais também não já era olha o meu copinho aí o copinho de humilde gente cara gente aqui é humilde então galera esse foi o vídeo de hoje se você gostou se inscreva no canal deixa seu like ativa o sininho de notificação pra toda vez que eu trazer vídeo como esse você for notificado e é isso aí até o próximo vídeo comenta aí se você tem alguma pergunta se você tem alguma dúvida comenta me xingando também se você não gosta de mim pra me zoar você aqui no próximo vídeo respondendo os inscritos tamo junto fui até a próxima fica com Deus beijo no coração fui tchau 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 tchau